O pior aconteceu... Afinal, gente, onde estão as músicas do Cristiano Araújo? Gira a vinheta! Aô, Tremolito! Bom, eu sou o Guilherme Bento. Eu sou a Juliana. E você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Fala demais, deixando aí, dando um like aí, a gente que fez um vídeo do Cristiano Araújo, acho que, se não me engano, duas semanas ou uma semana atrás. Muita gente gostou desse vídeo, está quase atingindo 100 mil acessos, né? Galera, pede ainda para a gente continuar falando dessa lenda sagrada aí, da nossa música sertaneja, que é o Cristiano Araújo. Então vamos atingir qual a meta de like desse vídeo? 3 mil likes, gente, que o Cristiano Araújo merece. Vocês gostam bastante, a gente sempre está buscando coisas novas para trazer para vocês. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, a gente quer bater aí 820 mil inscritos, né, Miller? Por favor, deixe um presente para a gente, participe aqui. Bom, turma, como vocês viram no nosso vídeo, que a gente mostrou para vocês duas semanas atrás, teria um novo projeto que o próprio pai do Cristiano Araújo, o João Reis, ele anunciou que no dia 24 do 1, dia que o Cristiano Araújo faria aniversário, né? É, faria 35 anos. Iria lançar músicas inéditas, correto? Correto. E aí muitos de nós ficamos bem ansiosos, fizemos vídeos para avisar para vocês. Todo mundo ficou ansioso, né? Exatamente, porque a data batia direitinho, estava chegando a hora, realmente depois de 5 anos, né, da morte, vai fazer 6 anos a morte do Cristiano Araújo, depois de 6 anos, estava na hora de lançar essas músicas que todo mundo estava atrás, estava todo mundo ansioso para saber como é que era. Só que aí, gente, deu dia 24, né, que foi domingo, e nada dessas músicas irem para as plataformas digitais, nada dessa música ir para o YouTube, e a gente ficou sem entender realmente o que aconteceu. Até que a Senhorita Som Livre, gravadora, ela lançou uma nota aí para todas as pessoas, falando que o projeto mudou, que as músicas inéditas irão sair no segundo semestre de 2021. E no dia 24 do 1, a Som Livre lançou uma playlist nas plataformas digitais com algumas músicas do último DVD do Cristiano Araújo, e transmitiu o DVD do Cristiano Araújo, então, sem nenhuma novidade. Legal, é sempre bom levantar a imagem do Cristiano, mas todo mundo estava aguardando essa data, principalmente por conta das músicas inéditas. Pessoal, e o que a gente mais tinha medo, o que a gente mais temia, aconteceu, né? A Som Livre, ela entrou dentro desse projeto, meio que para mudar os acontecimentos, a linha de acontecimentos que deveriam ocorrer nesse momento agora de lançamento. E o projeto, né, pessoal, que tinha a intenção de relembrar, de homenagear um artista que fez tanto pelo sertanejo, que tem tanto carinho envolvido no nome do Cristiano Araújo, né, tanto por fãs admiradores, pessoas que sentem falta dele, pessoas que se comoveram com a maneira que tudo aconteceu, né? A gente queria como se fosse uma homenagem, queria que fosse uma coisa bonita, uma coisa pura, uma coisa de homenagem mesmo. Se tornou algo comercial, se tornou algo para oferir lucros. É óbvio que isso demonstra que tem que ser comercial, porque senão eles não iam atrasar dessa maneira, não iriam colocar para outra data, né? Mas no lugar de ser uma homenagem, ele acabou virando um negócio. O dinheiro vai falar acima de tudo em relação à homenagem que seria, onde todo mundo estava esperando as músicas novas do Cristiano Araújo. O que aconteceu foi o seguinte, a gravadora Som Livre assumiu o projeto, enviou um comunicado a toda a imprensa, né, que o projeto irá incluir versões das músicas do Cristiano nas vozes de outros artistas. No caso da Marília Mendonça, Zé Neto e Cristiano, Bruno e Marrone, Jorge e Matheus e o próprio irmão, o Felipe Araújo. Nada contra esses artistas, eu acho muito legal, tal, muito bacana, mas não tem nada de novo, sabe? Não tem onde todo mundo estava esperando um novo lançamento de uma música inédita do Cristiano Araújo. Tomou algo totalmente comercial, né? A Som Livre acabou pegando todos os seus artistas, nem todos são da Som Livre ali, como o Bruno e Marrone e o Felipe Araújo não é da Som Livre, mas ali pegaram a Marília Mendonça, Zé Neto e o Jorge Matheus pra ser algo totalmente comercial pro Cristiano Araújo. Vale lembrar que o Felipe Araújo, ele falou que ele não iria participar das músicas inéditas, e não iria ter fit Cristiano Araújo e Felipe Araújo. E todo mundo parabenizou o Felipe Araújo na época, eu lembro que nas postagens do Instagram, todo mundo parabenizou ele porque é um momento exclusivo do Cristiano Araújo. A gente não quer ver outro artista intrometido no projeto, a gente não quer ver Marília Mendonça, Zé Neto e Cristiano. São excelentes artistas, são os principais artistas aí do mercado sertanejo. Mas a gente quer um momento agora especial pro Cristiano Araújo. É, pra não virar essa coisa arrastada, né gente, de querer fazer que a ansiedade do povo dure mais, que consigam gerar mais lucros, né, aumentando um projeto que não deveria ter sido aumentado pra não se tornar cansativo. Na minha concepção, acredito que a Som Livre já estava com esse planejamento há um tempo, antes de ter rolado aquele vídeo do pai do Cristiano Araújo, né, falando que ia lançar já 24. Porque até então não teve nenhum aviso oficial da Som Livre sobre esse lançamento. Todas as informações que foram lançadas sobre esse lançamento foi com base naquele vídeo do pai do Cristiano Araújo falando que ia ser já 24, o João Reis. Mas assim, é triste, é triste ver que a gravadora está colocando dinheiro em primeiro lugar, esquecendo um pouco dos fãs, fazendo os fãs esperar ainda mais. Talvez pra você possa parecer besteira esperar um pouco a mais ou a menos, mas tem pessoas que realmente levam a sério isso, levam o trabalho do Cristiano Araújo mais a sério do que a gente possa imaginar. Que honra, uma honra, viu? Canta muito isso, acabou de cantar. Que isso, uma honra. Pai de um cara que ainda é ídolo, é ídolo, sempre vai ser ídolo pra muita gente, seu João. É uma honra estar cantando do lado do senhor, viu? É na unidade, vai vir muitas músicas de médio, você vê linda. Com certeza, sério mesmo? Sério. Nossa, quando? Dia 24 de janeiro. E além disso, a Som Livre também informou que irá filmar todo o processo que, com toda a certeza do mundo, serão de imagens dos artistas que eles desenvolverão no projeto, colocando a voz no estúdio, né? Então, assim, você vai ver a Marília Mendonça, indo, né? Tendo toda aquela sensibilidade dela, que é normal, do Jorge, do Zanete Cristiano, indo no estúdio passar a voz em cima da música, mas não tem nada de novo. Era muito mais interessante eles fazerem um documentário sobre a carreira do Cristiano Araújo. Então, não usar outros artistas pra colocar um negócio no meio, sabe? É, e mais uma vez, ganhando dinheiro com esses artistas, né? Ganhando dinheiro com a imagem desses artistas, com a voz desses artistas. Então, incrível, assim. Eu acho que pra Som Livre sair dessa situação que foi um pouco feia e constrangedora, seria pegar esses lucros e dedicar pra alguma causa que o Cristiano Araújo acreditava. Eu acho que tem ainda como fazer esse projeto continuar bonito, continuar lindo, que saiu um pouco dessa imagem de queremos ganhar dinheiro em cima do nome do Cristiano Araújo. Então é isso, turma. O brilho que todo mundo estava esperando pro dia do aniversário que o Cristiano Araújo iria realizar, 35 anos, acabou perdendo um pouco esse brilho, porque todo mundo ficou sentado esperando, e acabou que aconteceu tudo isso que a gente explicou pra vocês. Colocaram dinheiro na frente de um trabalho que seria incrível. Lógico que o trabalho que vai acontecer é muito bacana. Só que colocaram dinheiro na frente da arte, da sensibilidade, do momento exclusivo do Cristiano Araújo. Lembrando, gente, que todas essas informações a gente conseguiu no site do Maurício Feligato, tá? Nilce Sertanejo, vamos dar aqui os créditos a ele, ele fez um texto super coerente sobre essa situação, colocou muitas informações lá. Se vocês quiserem ler na íntegra, vai ter o link aqui na descrição. Lembrando que os artistas não tem culpa alguma, Marília, Zé Neto, Jorge Matheus, pelo contrário, são artistas que gostam muito do Cristiano Araújo. A gravadora fez o convite, eles aceitaram, eles toparam. Não tem como ele falar, ah, não, não vou participar, porque eu acho que esse momento é exclusivo do Cristiano Araújo. Da onde tinha que partir isso seria do pai João Reis e também da gravadora, né? Às vezes a gravadora ainda tem o contrato do nome do Cristiano Araújo, ou se não teve, alguém vendeu os direitos do projeto, que isso é, infelizmente, muito triste. Então é isso, turma, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui, foi meio que um desabafo, e explicar pra vocês por que as músicas novas do Cristiano Araújo não saiu, tá bom? Beijo, gente! Tchau, beijos! 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 Tchau, beijos!